O Yuri já jogou, ó, com o 2-9, já jogou com o Ghost, carai, mano. O Yuri tinha um time bonzinho. Ele era ruim, tá ligado, tropa? O Yuri nunca foi bom, viado. Por isso que na época da NTZ lá, o Black botou ele pra sair quebrando. Aí chegou na Loz, ganhou um campzinho, pá. Porque os moleques carregou ele na CPN. E depois o Jota também, que era o coach da Loz, já botou ele pra sair quebrando. Aí ele virou essa desgraça aí, viciado em aposta. Mas, deu sorte, deu sorte, né, tropa? Vou pegar os chupetionis aqui pra voar ele. E aí, tudo bom? Fala. Que isso, pá? Tem agressividade? Sai, mano, narigudo do cão. De longe não vai achar nada, hein? E olha o Boquinha chegando com o ataque! Gol! Oxe, 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 beijou na boca do juiz! Beijou na boca do juiz! Joga esse bar! A comemoração dele foi aquela bitoquinha no árbitro! Ele vai na comemoração e larga a bitoca! Oxe, vai ficar de quineiro aqui, mano, o Max e o seu peidão! O que que você ficou naquilo, cara? Olha isso, viado! O bandidinho aqui, o bandidinho aqui, o bandidinho aqui, o bandidinho aqui, o bandidinho aqui! Ô, gorila, quantas balas tem a XM8, gorila? Meu Deus, que nojo, viado! Que nojo, viado! Se for chorar, manda áudio, caralho! Tendo no beijo graça, eu não consigo entender! Eu não consigo entender, mano! Eu não consigo entender, mano! O que que você tem, irmão? Eu já sei que sim, seu pai bateu muito com a martelo na sua cabeça, você tem umas coisinhas na cabeça, sabe? Isso eu já consegui entender, irmão! Mas qual o motivo de você vir na minha live e mandar essas coisas, irmão? Ai, o papai bate muito! Eu sei! Eu sei! Eu sei que o papai bate muito, não sei! Eu sei que você não é muito bom na cabeça, por causa do papai! Mas que culpa que eu tenho, mano? Como é que seu pai dá uma paulada na sua cabeça, minha irmã? Yuyu mandou cinco reais! Encontrei a Rajah H.J. e perguntei se ela voltaria a convencer! E ela disse que sim! Se fizer o sinal do gote! Anônimo mandou cinco reais! Oi, Nobru! Aqui é a Bianca do Job! Saudades daquele dia! Bianca do Job? Vitor mandou cinco reais! Boa, Nobru! Tirei uma foto com você lá na Avenue Mall! Satisfa, boa live! Tamo junto! Sempre segue o fluxo! Ela mandou áudio ainda, tropa! Não lembro de nenhuma Bianca do Job, não! Vitor mandou cinco reais! Deixa aí, tropa! O que é isso? Vai fazer um tirinho e ir me fodendo aqui no cantinho, Mano Max? Tá ficando... Toma! Não! Mamou! Mamou! Um mamou aqui já! Opa, Mano Max! O que é isso? Vai morrer! Você é ruim! Você é ruim, desgraçado! Se traca, Mano Max! Ai, caralho! Vai tomando, rapaz! Quem fazer ganha, rapaz! Não quita, não! Não quita, não! Olha, Serau! Quem fazer ganha, Serau! Ele vai entrar no laço agora! Ele vai entrar no laço! O que é isso, gente? Cara bandido desse! Tem um apelão aqui, Serau! DT1! DT1! Feitar não, caralho! Leandro Bruno! Salvando aqui! Salvando aqui! Salvando aqui! Fode ele, Guril! Fode ele, Guril! Que já vi negão, parabéns! O primeiro foi todo! DT2! DT2! Vamos, vamos, vamos! Tira o meu, tira o fiado! 10 de vida, 10 de vida! 10 de vida, Gurila! Dá x o meu parceiro, rapaziada! Que isso, cara! Pega, pega, Mano! Tá miado, tá miado! Meu, viado! Que isso aqui, mano? Viada, até salvou, viado! Tranca aí! Eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir! Ele tá querendo derreter, Gurila! Acabei de botar a fé, viada! Ô, Gurila, quer derreter, Gurila! Olha, dá-lhe aqui, caralhinho, tio, viado! Ele tá querendo derreter! É isso, Gurila! Vambora, porra! Transforme a sua edição e o design do seu conteúdo com facilidade! Economize horas de trabalho! Isso irá aumentar a atenção do seu público! Aqui você vai encontrar overlist de alta qualidade, backgrounds impactantes, milhares de trilhas sonoras para os seus vídeos, efeitos audiovisuais, milhares de texturas e muito mais! Comprando agora, você irá adquirir as mais novas versões do After Effects, Photoshop, Premiere Pro e muito mais! Tudo isso por apenas R$ 37,90! Pagamento único e acesso vitalício! Não perca mais tempo e clique no primeiro link do comentário fixado e adquira o seu! O que é isso, mano? O que é isso, mano? Ah, não é possível, não, viado! Que gostosa! Posso mandar uma palinha? Claro, eu ia pedir isso! E ela vai tomar, ela vai tomar, ela vai tomar! É muito especial a data que nasceu o feliz aniversário, meu filho! Ó! Mano, tropa, você está forçando, viado! Não tem nem porquê, mano! Não tem nem porquê mandar esses vídeos, mano! De coração mesmo, tropa! Não começa a mandar essas coisas, não, mano! Eu estou vivendo uma fase da minha vida diferente, eu não estou forçando! Eu estou me relacionando com uma pessoa já! Já estou em relacionamento, nada está sério ainda, está 97% sério, mas hoje a gente brigou, brigou hoje! Mostra para eles qual que é o perfume! Olha como é que elas ficam depois que você acaba de passar um perfume de qualidade! Cheirou dentro do meu ouvido! Cheirou dentro do meu ouvido! Dá vontade até de comer, gente! Ele... Pera aí! Vamos resetar! Vamos resetar, não é? Calma aí! Tem um cara caindo comigo aqui agora, ligeiro! Venha em mim! Negativo aí! Deixa eu tacar esse site, filha da puta! Vamos lá, vamos lá! Quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso! Eu tenho um cara de ser fã? Eu tenho? Eu tenho um cara de ser fã, Tropa? Um pouquinho... Porra! 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 É da porra! Sai, sai, sai! Puta que pariu! Tchau! Tchau! Chance de sobrevivência 89%? CIDADE NO BRASIAL Amigo vai sim pro... Amigo vai aponta de pavio! Você tá forçando? Bane ele, tropa. Bane ele. Você tá calando. Eu vou banir? Olha quem apareceu. Eu vou casar aqui. Porque mulher só sabe contar até seis. Porque ainda não inventaram fogão de oito botas. Na sua opinião, quem que tem que pagar o jantar? Se é o homem ou a mulher? Tem que ser o homem. E se pagou, tem que comer. E a filha que tá encalhada, você casaria com ela? Claro que não. Não, você acha que eu sou powerhenger pra encarar monstro? Machistas, machistas, não passarão. Sabe por quê, minha filha? Porque quem passa são as mulheres. Por que uma mulher que sai com vários homens não presta? E um homem que sai com várias mulheres é o cara? A filosofia é a seguinte. Um cadeado que abre com qualquer chave, esse cadeado não presta. Agora, uma chave que abre todos os cadeados é a chave mestra. Você acha que eu devo fazer uma limpeza no meu Facebook? Eu acho que pela falta de tempo que você tem, você deveria fazer uma limpeza na sua casa. Bolsonaro, você já leu o livro A Garota Que Pensa? Eu nunca li, ficção científica. Eu queria saber qual o seu signo. Pra mim, você tem cara de touro. Cara de touro tem o seu namorado. Ô, Tropics, esse negócio é pesado, cara. Quer dizer, é coisa do passado, não fica mandando não, família. Olha, cara, deixa eu perguntar aí, cara. Isso é o que eu tô pensando? Que isso, velho. Nossa. Olha o sorriso do chave. Olha o sorriso do chave. Vai aparecer ali, irmão. O teu alvo tá aparecendo ali, viado. E aí, vai... Oh, mano. E aí L322, lançou mais uma na PC Aproveita que elas estão loucas Eita porra Senta cá, senta cá, senta cá, senta cá, senta cá, senta cá, senta cá E aí